Os homicídios da capital prender um homem acusado de assassinar uma jovem transexual no bairro do Vigil do Lago. Quem traz os detalhes é a Thalita Sabrina ao vivo. Bota aqui, ó, tá com a delegada na delegacia de homicídios. Conta a história pra gente, Thalita, por favor, amiga. Olá, Luiz, o show é mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Plantão Alagoas nesta terça-feira. Esse crime aconteceu em outubro do ano passado, essa transexual foi identificada como Rai Tâmara e desde então a Polícia Civil estava aí investigando o caso, inclusive já tinha ciência a respeito dessa autoria e agora veio a prisão desse homem de 37 anos. E a respeito dessa prisão, eu converso agora com a delegada do caso, Rosimeire Vieira, que está aqui comigo. Muito obrigada pela participação, delegada. Como que a polícia chegou até esse homem? Eu também queria que a senhora relembrasse um pouquinho desse caso pra quem tá em casa. Esse caso se registrou no bairro Vigil do Lago, numa localidade conhecida como Beco da Vacaria, local em que residia a vítima, a Rai Tâmara, e o autor do fato. Ambos eram vizinhos e o crime aconteceu após uma discussão envolvendo a companheira desse autor. Segundo, foi apurado, eles bebiam durante o dia, estavam num momento de comemoração, eram próximos, inclusive, e após um desentendimento, o autor, munido de uma faca peixeira, desferiu golpes na vítima, na Rai, que infelizmente não resistiu às lesões e faleceu no Hospital Geral do Estado, pra onde ele foi socorrido. E agora, como que a polícia chegou até esse autor e realizou aí essa prisão? Tão logo a polícia tomou ciência do fato, as investigações tiveram início, e logo se chegou à identidade desse vizinho, que tão logo consumada a ação, ele fugiu do local e passou a residir na cidade de Rio Largo, no condomínio Jarbas Oiticica, num lutamento residencial. E a polícia representou pela prisão preventiva dele, com a conclusão das investigações, não havendo qualquer dúvida em relação à autoria criminosa, a oitava vara criminal da capital deferiu essa prisão, e no dia de ontem ele foi preso nessa cidade, em Rio Largo. Ele chegou a reagir ou não? Se entregou facilmente à polícia? Ele se entregou facilmente, disse que desde a ocorrência ele se mudou pra Rio Largo, já estava inclusive trabalhando lá informalmente com a entrega de água no condomínio, e ontem ele foi interrogado acerca da acusação que pesava sobre ele, e confessou a prática delitiva, afirmou que de fato a morte não tem qualquer relação com a identidade de gênero da vítima, e sim que foi em decorrência dessa discussão envolvendo primeiramente a companheira dele, e ele, segundo disse, se viu na obrigação de fazer algo. E aí, interviu na situação, cometendo esse crime. Muito obrigada pela participação, delegada. Esclarecimentos aí, portanto, a respeito do crime, e também a respeito dessa prisão, e parabéns à Polícia Civil pelo trabalho. Volto com você aí no estúdio, Luiz Uchoa. Valeu, Thalita. Parabéns, delegada. Muito bem. A Polícia Civil trabalha, né? Acontece o crime, a polícia entra em cena. E trabalha, trabalha, vai pegando informação de um lado, de outro, e vem dali e descobre. E o bom de tudo é que o criminoso acaba preso, né? Vai pagar agora, ficar à disposição da justiça. É, tem que ser assim. Recado, recado. Recado, recado. Recado, recado. Recado, recado. Recado, recado.